O brasileiro é muito aberto, é muito legal. Quando eles sabem que eu sou um gringo, eles gostam de conversar comigo, eu falo onde você é, se eu gosto das mulheres aqui, se eu gosto da comida aqui. Assisti ao filme Cidade de Deus, algumas semanas antes que eu venho pra cá, eu falei com meu amigo que é isso, eu vou morrer aqui lá no Brasil. Não é muito perigoso, se você é inteligente, não tá sozinho na noite, não é perigoso. Cozinho coisas pra comer, todas as coisas que eu fiz é minha responsabilidade. Nós fomos pra Maceió, Lençóis, Salvador, Porto Seguro, Rio, muitas praias e foi muito legal. Especialmente porque eu tava com todas as pessoas em diferentes lugares do mundo. Com certeza que eu tenho saudade e eu tô animado pra voltar pra estar com eles, mas eu sei e eles também sabem que essa é uma oportunidade da minha vida. aprender uma cultura diferente. Com certeza, um ano é muito tempo e eu gosto da cultura brasileira e com certeza que eu vou voltar. Tchau. Tchau.